Estou aqui com a Ramira Torres, gerente da Nona Gré, e ela vai falar um pouco sobre a revisão pré-ENEM que está acontecendo aqui em Picos. Então, bom dia a todos. Hoje, na nossa Gré, acontece o alão do pré-ENEM, onde conta com os professores vindo da SEDUC. E nosso evento, além do nosso município, que é a sede Picos, conta com os 21 municípios juridicionados. Evento esse que começou 8h30 da manhã e vai até as 13h30, hoje, sábado.